E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o tradicional molho de pimenta vermelha. Se você é novo por aqui, eu vou pedir para se inscrever no canal, clicar no sininho aqui embaixo também para ativar as notificações. Se você quiser também, nos siga no Instagram, que a gente sempre avisa quando tem um vídeo novo. A receita de hoje é bem simples, a gente basicamente tem que bater todos os ingredientes, pode ser no liquidificador, no processador, eu vou estar utilizando um mixer de mão que vai funcionar também. Eu corto alho, cebola e tomate grosseiramente, coloco no recipiente. E aí Junto eu coloco a pimenta, estou utilizando a vermelha, pode ser a dedo de moço ou qualquer uma da sua preferência, se você quiser um molho um pouquinho mais suave, você retira a semente delas. Junto com esses ingredientes cortados, eu começo a colocar os temperos. Primeira coisa, um mix de temperos secos que eu já ensinei aqui no canal a receita, é só clicar no card aqui em cima, vou deixar na descrição do vídeo um link também, sal, pimenta do reino, vinagre de vinho branco, azeite também eu coloco e já posso começar a processar tudo isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Depois de bater esses ingredientes, eles ficarem líquidos, uma textura de molho em si, nossa receita está basicamente pronta. Último ingrediente que eu coloco, totalmente opcional, se você não quiser colocar, não encontrar, não quiser, não precisa, é a goma xantana. Ela vai fazer o que? Deixar o nosso molho uma textura um pouco mais firme e evitar que os sólidos e a água desse molho se separem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Simples assim, você tem um molho de pimenta caseiro, bem saboroso, você pode fazer as alterações que quiser, retirar ingredientes, colocar outros ingredientes que você gosta e o mais importante também é a alteração do tipo de pimenta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal, aproveita também e dá uma olhada nas nossas outras redes sociais. Até semana que vem, com mais vai com pão. 58% de bateria deu tempo então. E aí Ah, já vai gravar o turismo.